Casares já avisou a cúpula do Atlético que aceita abrir mão de parte da quantia que tem a receber do clube para se transferir para o Corinthians. O meio campista tem cerca de 1,8 milhões de reais para embolsar em meio aos débitos e futuros pagamentos, mas está disposto a receber só um percentual para a mudança imediata ao Parque São Jorge. Representado por André Cury no Brasil, o staff do Equatoriano mantém negociações com a diretoria do Galo a fim de acertar a situação da dívida e já deixou claro que abrirá mão de parte do débito. As tratativas estão avançadas e perto de um desfecho positivo. O Galo não receberá compensação financeira pelo negócio e já aceitou a situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho